Na faixa de Gaza, a morte é a realidade de todos os dias. Os corpos que agora estão pelo meio da rua são de três pessoas que morreram num ataque israelense hoje no centro do território. Será que existe fantasma mais aterrorizante que a fome? O que dizer dessas filas diárias à espera de pão? Vivíamos da ajuda que chegava de fora, dos alimentos enlatados e dos medicamentos que recebíamos da agência da ONU, disse esse palestino. Mas já faz quatro meses que estamos sofrendo. O Programa Mundial de Alimentos da ONU pediu essa semana que o mundo tome uma ação imediata para evitar a fome extrema em Gaza, alertando que a crise humanitária pode ficar ainda mais grave por causa das restrições severas à entrada de ajuda. Israel diz que não impede a entrada de ajuda humanitária, mas a realidade é que a comida não chega como deveria. E na Cisjordânia, o território palestino que teoricamente não está envolvido na guerra de Gaza, as escavadeiras israelenses voltaram a destruir as casas e a infraestrutura em áreas residenciais. Dessa vez foi no campo de refugiados de Nur Shams, a poucos quilômetros da fronteira com Israel. A estratégia aqui tem sido destruir as cidades para tornar a vida impraticável, obrigando os palestinos a fugir. Em pouco mais de um ano de ataques, Israel já matou ao menos 766 palestinos e deixou mais de 6 mil feridos na Cisjordânia. Enquanto isso, no Irã, dois generais de alta patente disseram que o país planeja responder aos ataques recentes de Israel, ameaçando continuar o ciclo de ataques e contra-ataques que começou em abril. Seria trágico. Mas no Oriente Médio, hoje, tudo é possível. Nunca deixamos uma agressão sem resposta em 40 anos, disseram os generais iranianos. Somos capazes de destruir tudo o que os sionistas possuem com uma única operação. Será que isso é plano ou bravada no Irã?